Música Boa noite pessoal, meu nome é Fabiano, eu sou policial militar e eu conheci o método do Fred Maciel através das redes sociais não me lembro se foi no Instagram ou no Facebook e eu já fazia aula de viola há um certo tempo, um ano mais ou menos comprava viola, vendia, não gostava do timbre e sempre aprendendo um pontinho aqui, outro ali, procurando no Youtube mas eu nunca desenvolvia na viola, não conseguia tocar músicas inteiras eu tocava um solo, Chico Mineiro, Menino da Porteira eu patinava para fazer o pagode de viola, fazer o ritmo do pagode então, o dia que eu assisti um vídeo de demonstração dele eu me identifiquei com o método dele estudar dele explicar as aulas para a gente que além das videoaulas que ele fazia, explicando o solo ele também tinha um material que trazia a letra da música e as cifras, aonde entrava e saia e nos vídeos que ele ensinava a gente ele ensinava passo a passo então eu fiquei assim, na euforia danada de falar, caramba, encontrei um método bacana que eu vou aprender viola realmente ele abriu a inscrição para o curso numa segunda-feira eu assisti esse vídeo na quinta eu já fiquei assim, muito empolgado para começar aí fui pesquisando sobre ele mais no Facebook Fred Maciel, no Youtube e comecei a ver muito material bacana dele e eu falei, putz, é esse o que eu quero então eu peguei e adquiri o curso, recortando a viola já, no primeiro dia ele já me mandou, me cadastrou, a equipe então eu já tive acesso à primeira aula que por ser por módulos era pré-datada a data que ia liberar cada música então eu tive a facilidade de tocar aquela música durante a semana e praticar pouco tempo por dia em média 20 minutos, meia hora e eu sempre deixava a minha viola no corredor onde eu passava, na sala pra mim pegar ela e sempre dar uma tocada e eu fui evoluindo, fui evoluindo e hoje eu já consigo já tocar algumas músicas eu já sento com os amigos já tido já alguma coisinha então eu evoluí já tem até vídeos meus aí no Facebook no Instagram que meus amigos gostam muito e até falam, caramba, como você aprendeu isso? então, na minha cidade eu tenho a facilidade de ter outros professores mas o que eu mais achava era professor de violão e alguns sabiam viola, mas não sabiam viola em si então eu fui esbarrando nisso um pouco com um, um pouco com outro e minha falta de tempo de aprendendo também então eu acabei não evoluindo muito mas nesse curso de recortando a viola esse eu me identifiquei comprei o produto tenho a facilidade de estudar dentro do horário que eu quero faço meus vídeos, mando para o professor ele analisa, fala onde está meu erro e estou muito satisfeito e recomendo aí a quem quiser valeu pessoal, um abraço